Esta foi a segunda reunião das equipes de transição do prefeito eleito Sandro Mabel e a atual administração. Rogério Cruz foi representado pelo secretário de governo Jovair Arantes. Sandro Mabel recebeu pastas com levantamentos e dados sobre contratos, folhas de pagamento, dívidas e programas sociais da atual gestão. Nós temos acesso parciais de algumas contas, como a área de saúde nos preocupa muito. Nós temos um fornecedor, nós tivemos lá na Fundac, por exemplo, tem 160 milhões de atrasados na Fundac. É um número que nos preocupa significativamente. Nós tivemos aí alguns repasses ainda na área de saúde, a Santa Casa estava com problema. Nós fomos à Santa Casa, negociamos com os fornecedores, anestesistas, médicos e tudo mais, para que nós pudéssemos fazer com que ela voltasse a funcionar, cirurgias cardíacas, trocar pilha de marca-passo. Como é que faz marca-passo sem pilha? Então, nós conseguimos fazer isso daí funcionar também e nós temos diversos números parciais ainda que nós estamos analisando. Jovair Arantes destacou programas da gestão de Rogério Cruz e sugeriu que tenham continuidade no próximo governo. Por exemplo, a retirada dos fios da cidade goiânia, chama-se Cidade Segura. É um programa que o Brasil inteiro se interessou por ele, porque foi a primeira capital que enfrentou de peito aberto essa questão de retirada dos fios. Que embeleza, melhora a questão do visual da cidade. E segurança, sob maneira, porque a cidade para de ter esses fios que todo dia mata um botoqueiro, mata alguém na cidade. Então, esse é um programa importante. O outro é o do plantio de árvores, feito pela Prefeitura de Goiânia, que por ano planta 500 mil árvores em Goiânia. Esse ano já plantou 350 mil. Então, é um programa também que deve continuar, a sugestão que nós estamos dando. A SEFIM tem um outro grande número de programas, entre eles a questão da Revitaliza, do Revitaliza do centro da cidade de Goiânia, que está na Câmara, já foi votada em primeiro turno. E certamente deverá o prefeito também ter um carinho especial pela recuperação do centro. Na reunião, Mabel anunciou o nome de Valdivino de Oliveira como próximo secretário municipal de finanças. E um dos assuntos em pauta foi a definição do Programa de Refinanciamento de Dívidas, o REFIS, importante ferramenta de arrecadação para o município. No REFIS, neste ano de 2024, todos os débitos possam ser pagos com a data de corte até 31 de agosto, para não ficar muito próximo do vencimento atual. E no exercício seguinte, em 2025, a gente receba só impostos que não foram pagos agora e que estavam antes de 2023. Nós não vamos receber impostos 2024 com emissão de qualquer parcela.